Bom, pra quem não sabe, Mallorca é uma das quatro ilhas baleares da Espanha, que são Ibiza, Formenteira, Mallorca e Menorca. Esse é um roteiro muito legal de fazer, gente. A gente fez, a gente adorou. São praias, lugares incríveis. A energia de lá é muito legal mesmo. Se você não viu, dá uma olhadinha depois do nosso vídeo, o roteiro pelas ilhas da Espanha, que tá muito bacana. A gente mostrou como a gente fez todo esse roteiro, mas pra resumir aí, Mallorca, ela fica no meio de Ibiza e de Menorca. Então, geralmente, o que as pessoas fazem é fazer o roteirinho e começar ou por Ibiza, vai pra Mallorca e Menorca, ou o contrário. Ou tem gente que simplesmente vai direto pra Mallorca. Pra você chegar em Mallorca, os jeitos mais fáceis são, eu sei, de Ibiza, que foi o que a gente fez. A gente começou em Barcelona, pegamos lá o avião pra Ibiza e depois um avião pra Mallorca. Esse trecho Ibiza e Mallorca dá 30 minutos de voo, é rapidinho. E tem os ferries também, que dá aproximadamente umas 4 horas de ferry. É uma boa opção também, se você estiver cogitando esse caminho. De Menorca pra Mallorca é mais ou menos a mesma distância de Ibiza, então vai ser o mesmo processo. E se você tá vindo direto lá de Barcelona, o voo demora 1 hora, 1 hora e 10 no máximo, até um pouquinho menos. Acho que dá uns 50 e pouquinhos minutos, é bem rápido também. O ferry já é um pouco mais demorado, dá umas 6 horas. Quando a gente compara o tempo de ferry e avião, gente, parece que é muito mais, só que não é, tá? Porque, por exemplo, esse ferry que é bem distante aí de Barcelona pra lá, ele tem 6 horas de duração. O voo, 1 hora. É muito mais rápido. Mas no aeroporto você tem que chegar umas 2 horas com antecedência pra fazer check-in, esperar depois até você descer, sair do aeroporto. Demora um pouco. No ferry você chega a 20 minutinhos antes, já embarca e pronto. É um processo muito mais rápido. Mesmo assim o avião ainda é mais rápido, é a forma mais rápida. Mas só pra mostrar que não é tão absurdo, tá? Se uma hora você achar um ferry muito barato, com preço muito bom, compensa você fazer esses trajetos de ferry. Mas se tiver mais ou menos o mesmo preço, o avião um pouco mais caro, ainda assim compensa o avião que é bem mais barato. Se você quiser dar uma pesquisada, eu vou deixar aqui embaixo na descrição do vídeo todos os links. Inclusive o do site que a gente usa pra pesquisar os voos e o dos ferries. Que é um site muito bom que pesquisa os ferries da Europa inteira. E lá você consegue já ter uma noção de quanto que é o ferry e quanto que são os voos. E uma dica importante, antes de entrar aí nas dicas de dentro aí da ilha, vamos falar sobre a época. Assim como os outros destinos de praia da Europa, principalmente essa região ali da Espanha, ela funciona muito, todas essas cidades, ilhas funcionam muito no verão. Então, verão que lá é junho, julho e agosto, tá? Julho é o ápice, fica lotado. Essas ilhas, gente, ficam muito cheias, inclusive em Mallorca. Então, se você puder evitar julho, é bom, porque é um calor muito intenso, muito intenso mesmo. E é muito cheio. Os melhores meses são maio e junho, que é um tempo muito bom, é calor, é gostoso, ainda não tá tão cheio. E depois, no meio de agosto e setembro, também é uma época muito boa. A gente foi no final de agosto e comecinho, primeira semana de setembro, a gente adorou. Tava tudo vazio já e com tudo funcionando. As coisas do verão ainda estavam funcionando. Aí, depois de outubro, que as coisas começam a fechar, já tem muita coisa que não funciona. Ainda tem. Se você quiser ir pra lá em outubro, novembro, você ainda vai conseguir hotel, tudo. Mas as festas, eventos, as coisas já começam a fechar e só reabrir no verão do outro ano. Ah, mas quantos dias eu fico em Mallorca? É difícil, gente. Esse roteirinho aí por essas praias, essas cidades, é muito difícil de você distribuir. A gente acabou ficando quatro dias em Mallorca. Eu acho que foi um tempo bom, mas dava pra ficar mais, porque é uma ilha muito grande, tem várias regiões diferentes pra conhecer. Menorca, eu já acho que é bem menor e que não tem tantas coisas. Então, com quatro dias, você curte bem. Mallorca, se você quiser e puder, dedica uns dias a mais. Mas se você conseguir ficar três, quatro dias, o principal da ilha você consegue conhecer. E aqui embaixo eu vou deixar todos os links pra você planejar toda a sua viagem, economizando muito em tudo. E se você gostou do vídeo, dá aquela curtida e se inscreve no nosso canal. E eu vou deixar aqui do lado, gente, a playlist com todos os outros vídeos desse destino pra você assistir. E o nosso outro canal pra você se inscrever, que tem todas as dicas de uma forma muito mais completa. É isso, galerinha. Muito obrigado e uma boa viagem.